O 10º Fórum da Longevidade Bradesco Seguros aconteceu no dia 20 de outubro no Hotel Unique em São Paulo e reuniu quase 600 pessoas, incluindo geriatras, médicos, psicólogos e estudiosos de longevidade nacionais e estrangeiros que discutiram o tema Inspirando um Mundo Melhor para Todas as Idades. O evento é realizado desde 2006 e faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas pelo Grupo Bradesco Seguros com o intuito de difundir a importância de aliar proteção e planejamento financeiro a um futuro com qualidade de vida e bem-estar. A longevidade, mesmo quando não falamos dela, está presente no nosso dia a dia, na seguradora. Quando asseguramos a saúde, que a gente melhora a qualidade de vida, quando ajudamos a preservar o patrimônio para dar continuidade às gerações futuras, quando orientamos nossos clientes a se programarem com previdência, nosso foco está sempre lá na frente. O diretor da Bradesco Seguros, Alexandre Nogueira, falou sobre o Fórum estar se firmando como um evento tradicional no mercado e o sentimento de realização da Bradesco Seguros em proporcionar esse momento de debate. A Bradesco Seguros tem um DNA muito, muito voltado para a longevidade. Verdadeiramente. A gente acredita nisso e acredita como elo de todas as ações que realizamos. Basta a gente chegar ao décimo Fórum da Longevidade. Entre os palestrantes, também estiveram presentes a escritora Marcia Tavares, autora do livro Trabalho e Longevidade, como o novo regime demográfico vai mudar a gestão de pessoas e a organização do trabalho. E o cineasta Gabriel Martínez, diretor do elogiado documentário Envelhecência. Importante saber que é preciso atuar fortemente na mudança de cultura, sem mudança de mindset, dificilmente você vai conseguir inovar, na gestão de pessoas, e aí tem milhares de desdobramentos, na organização do trabalho, que é a forma como a gente divide, remunera, enfim, um monte de detalhes, e na gestão do conhecimento. Será que eu estou velho para começar algo novo? O que é ser velho? Quanto que uma pessoa está realmente velha para começar algo novo? Até que ponto aquela percepção de uma velhice sem iniciativa não é uma interpretação errônea da nossa percepção sobre o envelhecimento? O evento terminou com o bate-papo Encontro de Gerações, reunindo a colunista de O Globo, Cora Ronay, e sua mãe, Nora Ronay, que aos 90 anos bateu o recorde mundial dos 100 metros borboleta na natação master, com tempo de 3 minutos e 51 segundos. As pessoas que iriam sobreviver, todas elas tinham fibra e não se entregaram e diziam que sim, elas vão sobreviver. E aqui nas outras, que ficam, não vale a pena, não, a batalha já está perdida, essas não morreram. Música 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 Tchau, tchau.